Oi, Jujubas! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um vídeo sobre o meu material escolar de 2020, então vamos lá! Começando aqui, Jujubas, a minha mochila. É a mesma do ano passado, como vocês se lembram do outro vídeo. E eu fiquei com ela, vou usar esse ano, porque ela está bem novinha, bem limpinha, eu acho mistada, eu também gosto muito dela. Olha só, aqui tem a pra ser a casinha de Snoopy, o passarinho, o Snoopy aqui, e eu botei dois broches e esse pompomzinho. O bom dela é que tem bolso dos lados, para botar álcool gel, garrafa de água. Agora eu vou mostrar o que tem dentro. Bem, essa daqui é a minha pastinha para dias normais escolares, né? Para prova, trabalho, várias coisas. E essa daqui é a pastinha de artes, para botar folha colorida e tal. Até a escola pede uma pastinha separada para artes, então comprei essas duas. Canetinhas. Primeiro ano que pegam canetinha, Deus do céu. Passamos que eu não pedi canetinha. Bem, agora eu vou mostrar para vocês os meus cadernos. Esse daqui é o de história, da Dessure. Esse é o de geografia, da Marvel. Esse é o de português, de plantas. Muito lindo. Tem vários mercados de jubas dessa marca, Pão Diário. Cada caderno lindo de cactus, preguiça, flores. É muito lindo. O meu é de matemática. O maior de todos, né? De dez matérias, mas eu vou usar só para matemática, porque enche muito caderno. E esse é de preguicinha. Para ciências. Minha matéria preferida. Meu caderno preferido também, né? E juiz, eu vou só uma dica para vocês, sério. Reutilizem as coisas. Tanto os cadernos aqui. Esse ano eu não reutilizei no caso, mas ano passado eu reutilizei. E tipo, sempre que é possível, reutilize os cadernos. E não precisa ser só para a escola, só para as matérias. Pode ser para escrever alguma coisa, um caderno de estudos, anotações, desenho. Porque é melhor para você, porque não vai ter que gastar dinheiro comprando mais coisas. E também para a natureza, não é tanto papel fora, tanto lixo jogado, tanta coisa comprada a mais. Então não só caderno, mas também folhas, lápis, canetas. Quem atendido, vocês podem usar, usem, botem no lixo. E se vocês não quiserem usar também, vem para alguém que queiram e tal. É melhor para todo mundo. Bem, esse daqui é meu dicionário inglês-português, português-inglês. E esse é de língua portuguesa. Bem, o que eu vou mostrar agora não tem muita relação com o material escolar para a escola. Mas eu vou usar aqui em casa, que é esse planner, muito lindo. Você bota... É para qualquer mês, qualquer ano. Você bota os números do dia do mês. E aqui você pode botar, tipo, provas, trabalhos. Tudo que você precisa fazer no mês. É muito bom para se organizar. Ainda mais se você é inscrito como eu. Bem, vamos... Vamos lá. Opa, eu esqueci de mostrar os cadernos pequenos. Esse é meu caderno pequeno de inglês. Meu caderno pequeno de ensino religioso. E meu caderno pequeno para artes. Que ano passado tinha um caderno para educação física e não tinha de artes. Mas agora mudou. E esses três eu já utilizei do ano passado, que eu quase não usei, né? Não são matérias que se usam muito. Bem. E agora temos meu xodózinho baby. Nos lápis de cor. Da fábrica Estela, muito bonitos. Para pintar. E agora... Pera aí, eu vou usar para o último esse. Esse daqui. É um dos meus estojos, olha. Que lindo. Do Snoopy. Aqui atrás, aqui do Snoopy. Também. E vou mostrar aqui dentro. Bem, essa daqui é mais coisas reservas. E coisas que eu não uso tanto no dia a dia. Eu uso, mas não tanto. Como tesoura para canhoto, né? Sim, existe. Uma pontadora. Cola. Caneta de cactus. Da minha amiga Fernanda. Lápis. Boraxa reserva. Régua. Régua, no caso. Esse negocinho que é para botar em cima do lápis. Mas estraga a ponta do lápis um pouco. Cola bastão. Corretivo em fita. Que a minha escola não permite líquido. E até melhor em fita, né? E dessas duas canetas reservas. Essa reserva. E essa... Para fazer detalhes e tal, mas... Acho que eu não vou usar tanto. Sujinho e meninete. E agora... Irei mostrar algo... Incrível. Um estojo do Gugetama. Sim. Sabe se eu vim que às vezes aparece no Instagram e tal? Não sei se vocês seguem, mas eu sigo faz tempo. Olha que lindo. Gugetama. É uma marca japonesa. E eles têm vários produtinhos do Gugetama. Gugetama. Esse alinho frito aqui. Muito lindo. Sunolento. E... Mochila, estojo, tudo. E eu fui na Minisso. Que abriu em Tachilu do Sul. No Shopping Guatemi. Que é uma loja japonesa. E vi que tinha. Então eu comprei. Porque é muito lindo. Olha. Eu gostei muito dele. Ainda bem que eu comprei. E lá também tem tipo... Gente, peraí que eu vou falar rapidinho. Tem mochila do Gugetama. Tem várias coisas da área da aventura. Urso Sem Curso. E agora entrou uma linha da Marvel lá. Muito bonita as coisas. Muito linda. Bem. Nesse estojo. Que são as coisas demais de escrever. Que eu vou usar mais frequentemente. No meu dia a dia. Essa caneta. Muito linda. Que a minha prima me deu. De doce. Tá aqui. De pitty aqui. Minha garganta. Uma borrachinha. Ó. Um lápis. Que eu botei a proteção desse daqui. Pra não riscar mais tos. Né. Essa caneta. Pra fazer títulos. Ou qualquer letra melhor. Ou mais forte. Que eu queira fazer. E eu vou mostrar meus marcadores. Meus pastéis. Meus pastéis. Very beautiful. Bastante dos meus materiais. Um pastéis. Tipo os marcadores. Os todos os lápis. As canetas. Eu nem me dei conta disso. Comecei a comprar. E acabou sendo pastel. Essa daqui também é meio pastel. Essas cores de caneta. Que eu tenho desde o ano passado. Do finzinho. Opa. Eu esqueci de mostrar essa. Que tem essa amarela. E essa caneta verde. Que me acompanha. Há vários anos. E. Não tem tão a ver com a escola. Mas eu quero mostrar igual. Esse post-it. Muito lindo. Que eu comprei. E que cola muito bem. A cola dele é muito boa. Muito forte. Olha. Que bonito fica. Um. Uma caneta preta. Gostei desse daqui. Muito bom. Esse daqui. Post-it. Ah. E a compra dos meus materiais. Da maioria deles. Foram feitas na Calunga. De caixas. E alguns dos cadernos. Que foram comprados. No Carrefour. Que espero que vocês tenham gostado. Um ótimo. Volta às aulas. Para vocês. Que seja um ótimo ano. Para todo mundo. Se inscreva no canal. Se você gostou. E não se esqueça. De reutilizar as coisas. Que é melhor para todo mundo. Para você. E para o meu ambiente. Até o próximo vídeo. E tchau.